Ó, vai começar. Nossa, tá alto aí pra vocês? Se estiver alto, vocês me avisam, por favor, que a gente dá um jeitinho depois, tá? Ah, tá de boa? Hum, vamos ver. Que legal, hein? Depois de um bom tempo. O jogo aí que o pessoal tá todo mundo elogiando, né? Onde todos são bem-vindos. Agora sim, hein? Oi, Raul, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Isso que bonito. Parece o Horizon 3, ó. Vamos. Não sei não, hein? Amigos e família? Estamos prontos pro que vai acontecer? Hum, colega. Se o Horizon me ensinou uma coisa... A gameplay liberou hoje. Cadê o 4K? É, a Twitch não tem 4K não, Zé. Ó, agora sim, hein? Nu! Vamos lá. Bota o bicho pra sair que eu quero ver como é que é. Calanguinho! Sejam todos bem-vindos, gente. Tem 1440, mas monitor é Full HD. Tá automático, cara. Tá automático aqui, pô. Eu tinha configurado pra... Ah, quando eu chegar lá, eu configuro. Jorge, valeu. Tá automático aqui. Ai, ai. Trocar a câmera? Ah, eu prefiro essa. Eu prefiro essa. Eita, que louco, hein? Que top, mano. Mano, é muito grande esse mapa. Muito grande. Ultra! Sejam todos bem-vindos. Sério? Nossa, velho. Eu quero reduzir essa marcha. Nu! Que doido! Agora é... Ah, agora é o Corvetão, né? Na Steam vai liberar uma hora da manhã. Na Steam libera uma hora da manhã. Nossa, que top, Felipe. Ah! Eu tava doido pra testar isso aqui, cara. Chegando na zona de desclassificação. Que lindo dia pra dar uma volta. É verdade, né? Bora! Ah, um gráfico maravilhoso. Eu sabia que quando a gente pegar pra jogar, é outra pegada, né? Eu vou acompanhar a tempestade. O Sigue a delance. Continua! Ai, velho, tá muito massa. Olha a tempestade. Vamos, vamos! Beleza! Não dá pra dar a volta. Vamos ter que atravessar. Menino, deixa eu trocar a marcha desse carro, por favor. Não dá nada, não. Que top. Pelo olho do dragão. Que chique. Nossa, que chique, cara. Meu amigo, eu tô impressionado. Eu vou olhar depois o menino. Vamos, vamos! Pode ser agora. Vixe, coisa pode ficar feia. Que top! Ó o postezinho. Ó o postezinho. Mano, o gráfico tá demais, cara. Nossa, tá muito chique. Kawan. Tá muito chique. O grip tá muito bom dos carrinhos. Muito bom. 60 fps liso. Nossa, o carro é grudado. Vira muito. Muito bom, Felipe. Que maravilha. Ué, tem um cachorro ali. Ó o bug. Tô vendo aqui que um câmbio automático. Tô aqui doido pra trocar as marchas. Olha, eu queria reduzir pra quinta aqui, cara. Pelo amor de Deus. Uh, que chique, cara. Nossa. Muito bom. É por isso que eu não gosto de câmbio automático. A física tá muito boa. Muito boa a física, tá? Tá um pouquinho diferente, mas tá boa. Agora eu vou andar com um bravíssimo, não é mesmo? Nu. Pessoal jurando que ia ter ele no quatro, né? Esse é o último ponto de troca. Este mal todo tá esperando. Vai, vai, vai! Olha o brabo, olha o brabo. Chama. Nu. Olha eu trocando de marcha, velho. Isso é muito bom. Realmente, o Elay falou que ele é um pouquinho durinho nas curvas de alta, realmente. Mas é muito bom. Carro, mas todas as atenções estão na estrela. Chegando ao festival. A sensação é que ele tá bem no momento. Tá com downforce muito forte. O carro tá grudado. Que louco. Que louco. Seja bem-vindo. Eu reduzi, né? Eu reduzi nas marchas. Para a maior aventura horizon das suas vidas. Muito bom. O Ford GT bugado. Ouviram isso? É o avião de carga correndo lado a lado contra o AMG One. Ô, louco. Olha o Ray Tracing. Tô brincando. Nossa, velho. Tá lindo, viu? Tá muito bom no Série S. Muito bom. Muito, muito bom. Top. Top. Bru. Tem muita... A questão... A física tá bem diferente. A física, o gráfico melhorou bastante os elementos no mapa. Duas vozes? Olha a máquina. Olha a máquina. Quero ouvir uma salva de palmas. É a voz 2? Que chique. Jefferson. Nossa, tá muito bonito. Que chique, bro. Olha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Naquela demo tava bugado isso aqui, né? Valeu, seja bem-vindo. Me disse pra esperar grandes coisas vindas de você, mas nada tão... Tão... Ah... Espetacular? Foi mal. Sim, Ana Hayley. Tenho tanta coisa pra te mostrar. Cerros, desertos, la selva, pirámides, la belleza de México. Sua pronuncia tava... Muy bien, aliás. Tá melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, Rafa. Isso é seu. Ah, que legal. O seu voo. Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. Gostei. Agora é o carro que eu vou escolher? Hum... Adivinha qual carro que eu vou escolher? Ô, louco. Muka destruiu no Reino Unido. Ah, deixa ele falar. Vamos escutar ele falar, não. Caramba, que fantástico. Eu vou de Corvette. Corvette. Bron... Ah... Ah, eu vou de Corvette, mano. Na moral... O Bronco é daorinha, bonitinho e tal. Esse aqui tá pra Drift, né? Não é minha pegada. Minha pegada é mais Racing. Tem BMW não, menino? Doido. Não tem como errar com um Corvette. Ah, com certeza, né? Corvette... O Vete é Vete, né? Olá, Murilo. Sei que acabou de chegar, mas nossa primeira exibição tá pronta pra começar. Nós apenas precisamos da estrela. Espero que esteja... Beleza, beleza, mulher. Peraí. Muita calma nessa hora que nós aqui... A pegada é diferente. Vou botar na simulação pra eu me ver. Controle de tração. Vou deixar desligado. Desligado. Manual com embreagem. Apenas treinagem. Eu não conheço, mas eu sempre coloco. Eu vou tirar aqui. Eu não quero que o meu carro fique arranhado, não. Retroceder ligado, né? Lógico. Salvar. Nossa. Nossa, ele tá Easy Drive, hein? 400 metros. Você chegará ao destino. Muito bom. Easy Drive. Ah, ele entrou no evento pra mim. Roco. Ai, que maravilha, cara. Tô muito feliz com esse jogo. Bru. Põe a saída de áudio no headset. Ah, tá no home? Depois eu vou colocar no headset. Tenho certeza do que seu próximo oponente tá planejando. Um cara muito reservado. Disse que tinha algumas surpresas no porão daquele avião de carga. Oh. Aqui não dá pra tunar, não. Eu quero tunar. Ô, louco, mago. O carro tá muito bom, né? Corrida de cross. Isso, o avião vai bater a asa na rampa aqui, ué. Fred. Mano, tá muito bonito. Muito bonito pra... Série S, né? 60 frames. Nossa, tá impressionante. E olha que eu nem testei a versão de gráfico, né? Não vou dar muita moral pra ela, não. Posso até fazer um vídeo, né? Mostrando, tá? A diferença. Aqui o avião continua. Ô, Eloy, obrigado. Muito obrigado, Eloy. Meu Deus, gente. As portas de carga estão abrindo. Quer que eu peixe? Ah, faz parte do clube. Ih. As motinhas. Ô, louco. Eu fiquei olhando pro motoqueiro, ele do nada deu um... Eita. O motoqueiro é doidão. Que isso, velho. O motoqueiro é maluco aqui. Bora, bora, carrinho. Olha. Ô, louco. Perdemos um piloto? Põe na tela. Ai. Tô achando engraçado os motoqueiros aqui, mano. Nossa, o avião dá uma tremedeira no carro. Bora. Consegui uma imagem de... Tô pra onde aqui, pelo amor de Deus. Isso é um traje planador? Isso que louco, velho. Que louco. Onde? 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 Tinho e oitenta. Valeu. Para por nada. Almeida. Show de boela. Muito bom. Bento. Valeu. Olá, Murilo. Lançamos um monte de eventos. Gaia na estrada... Ah, corridas. Corridas. Você recebe façanhas por tudo o que faz. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o último capítulo da Aventura Horizon. Por onde quer começar? Eu queria tonar um carro, né? Mas vamos fazer essa corrida aqui. Eu tomaria uma corrida. Vamos ver se a gente consegue. Oi, Bull. Nossa, velho. Olha o gráfico desse jogo. Tá diferente de novo. Em 400 metros, curva fechada à direita. Nossa, tá bonito, hein? Curva fechada à direita. Deu um cara aqui, ó. Vai. Em 400 metros, curva à direita. Ô, louco. Eita, o Supra do cara tá um creme. Yuri. Primeira corrida que a gente vai fazer aqui agora. Olha, o Bronco tá classe B certinho, né? Esses dois aqui são recomendados. Olha, eu já tenho o Supra doce aqui já. Maquilar em cena. Beleza. Eu vou com... Esse aqui é mais rápido, né? Esse aqui é mais rápido. Vamos com o carro mais rápido. Vamos ver se a gente consegue tonar o carro depois desse evento aqui, né? Será que já dá? Ô, Mavis. Tomara. Agora, meu filho, acelera. Agora, classe A. Ele tá classe S, né? Não, eu acho que é classe A. Primeiro cheque perdido. Quase. Primeiro cheque perdido. O Felipe já tá esperando eu perder o primeiro cheque. Retroceder ali. Retroceder é só pro rivais. Esse aqui tá bonito demais. Tá muito bonito. Muito, muito, muito. Tô impressionado. Salve. Salve pra todo mundo aí. Gostei desse circuito aqui, hein? Gostei da pegada. Eu vou aumentar a dificuldade. Tá easy, né? Eu esqueci. Eu só mexi na configuração de controle. Não tem mais nada. Depois eu tenho que passar a configuração de controle, né? Tá bem easy mesmo. O pessoal tá lá atrás. Vou colocar, aumentar a dificuldade pra gente ver. Na próxima corrida. Eu queria tornar o Corvette a gente fazer uma corrida. Eu queria tornar o Corvette a gente fazer uma corrida. Jogabilidade tá muito boa. A jogabilidade tá muito boa. Muito boa. Tá mais suave, né? A direção. Valeu. Dolinho. Tá divertido, velho. O bagulho. Ih. Tá muito bom. Tá muito bom o gráfico pro modo desempenho. O modo gráfico é mais top ainda, né? Fico ligado. É... Já... Não, pra quem comprou o passe do Game Pass, né? De 190 reais, já pode jogar. Hayley! E aí? Nada mal. Você vai encontrar os eventos mais recentes do Horizon em seu mapa. Vai explorar. Divirta-se. O que que é isso aqui? Novos conteúdos recebidos? Capacete, traje, buzina, cupom de carro? Gostei. Ah! Meus carros. Uh! Eu tenho uma... Olha o tanto de carro legal que eu já tenho. Meu Deus! Olha a Taycan. Oh! Supra. Ah! Cadê o Corvette 1? É... Deixa eu ver aqui. Vamos procurar uma corrida agora, então. Para a gente ganhar um dinheiro para aprimorar esse carro nosso. Vamos fazer esse evento aqui. Achei que ele ia entrar automático. Eu vi que está trancado aqui, né? O modo Revise. Ainda... Tem que fazer um pouco do modo Campo ainda para liberar. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Três voltas. Eu vou de Corvette, né? Ele é recomendado. Eu não vi cinquenta corridas dessa aqui do gás. Essa aqui eu não vi cinquenta corridas dessa. Eu gostei desse circuito aqui. Ele tem umas curvas bem fechadas, né? O freio não está bom não desse carro, mano. O freio dele não está bom não. Tem que frear bem antes. Vou testar depois. Estou pegando o jogo agora. Tem que testar freio. Tem que testar muita coisa, né? Olha, não está parando de jeito nenhum. Estou vendo que tem que colocar freio nos carros, né? Ou então eu tenho que configurar. Deixa eu ver a telemetria. Ah, eu não configurei para mostrar a telemetria ainda. Esqueci, mano. Depois eu vou ativar a telemetria para ver como é que está meu freio aqui. Dá para aumentar mais a dificuldade, né? Coloquei acima da média. Olha, mano. Não freia. Não freia. É, às vezes tem que olhar a configuração avançada porque não está freando. Tem que usar muito o freio motor para o carro parar. Nossa, as pistas... Pelo menos essa pista aqui é grande, hein? O rivalzinho aqui vai moer. Agora freou, né? O carro aqui é mais grudado do que no Fusa Horizon 4. Bem mais grudado. Tá muito top, cara. Golias é... Golias é... Disseram que Golias Colossus é 50 quilômetros, né? Caraca, é muito grande. Bom, bom, bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei. Muito bom. Vamos ver aqui a corrida aqui para a gente testar esse carro. Tem outra corrida bem aqui de circuito, ó. Agora o freio está segurando, viu? Cadê ele? Aqui. Nossa, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Nossa, rápido, rápido. Sensação de velocidade está muito boa. Ô, louco. Ford GT, maluco. Nossa, o freio está... Está uma delícia. Depois você coloca um freio de corrida. Olha. Estou freando muito porque eu não conheço a pista. Olha. Estou fazendo um traçado aqui de Zé. Olha. 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 Muito bom. Será que o outro motor, ele fica mais brabo? Será que o V10zão, ele fica melhor? Isso aí nós vamos descobrir quando a gente... Quando aparecer mais jogadores aí, né? O jogo está começando agora. Não dá para a gente saber ainda. Muito sobre tunagens e afins. Essas pedrinhas ali seguram o carro. Muito bom. Muito bom. Eu gostei dos circuitos. Gostei de todos. Tudo circuito grande, espaçoso. Cheio de curva. Gostei. Miau, miau. Muito bacana. Deixa eu ver o que mais tem para fazer aqui. Isso aqui é uma corrida de cross, né? Então, a gente tem que pegar um carro específico. Ó, esse aqui já está, né? Classe... E ele é recomendado, né? Classe A800. Eu vou com ele mesmo. Pô, nós temos que aprender. Tem que aprender, pô. Bora lá. Vou descobrir se a tunagem aqui, ela está mais puxada, puxada para o real. Ou para... Ou está mais bugada que a do FH4. Eu não quero deixar no nível de dificuldade baixa porque você ganha pouco dinheiro, né? Mas, enquanto a gente não pegar a manha das tunagens... Esse carro aqui eu coloquei ele com seis machos. Ele está com... Ele tem nove, né? Nossa senhora! Perdeu o cheque. Ah, não. Por que eu odeio cross-counter? Por que eu odeio cross? Nossa, se eu perder essa corrida que eu vou ficar brabo, velho. Nossa, eu estava ganhando de boa, velho. Não acredito. Vai, 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 velho. Vai. Nossa, se eu perdesse essa corrida aqui... Meu Deus! Ramon... Ah, tá. Depois que você vai mexendo na tunagem, ela vai melhorando a dificuldade. Deixa eu ver. Ah, tem outra cross aqui, mano. Mano, que lindeza, né, gente? O jogo está demais. Você chegou ao destino. Nossa, cara. O som do freio. Solo. Vamos. LG está jogando no computadorzão. Nunca está no modo desempenho. Isso, está no modo desempenho, tá, gente? Desculpa aí a falta de atenção. É porque eu estou... Cara, eu estou impressionado aqui. Bora. Mano. Eu não preciso de gráfico melhor que esse aqui. Eu não preciso. Quando a gente manda para o YouTube, ele dá uma compactada, né? O pessoal já está comentando, né? Que a tunagem do Horizon 4 não tem muito a ver com a daqui, né? Bruno do Carmo. Uma ride do Bruno do Carmo. Seja bem-vindo. Todos os amigos do canal do Bruno do Carmo. Muito obrigado, Bruno. A gente está jogando Fuse a Horizon 5. Fuse a Horizon 5. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser conferir. Estou jogando Xbox Series S no modo desempenho. No modo FPS. Meu Deus. Esse carro ali, ele é bravo. Estou vendo que aquele carro ali é o apelão. O jogo está muito bom, cara. Está rodando liso. 60 frames. Com essa quantidade de elementos aqui que a gente está vendo na tela. Você está vendo que a time Ossera do jogo, ela sempre tem elementos, né? A gente está com uma pegada diferente aqui agora. Está muito bonito. A gente entra em outra time Ossera de novo. Depois a gente entra nesse nevoeiro aqui. O jogo está sensacional. Opa, seja bem-vindo. Sem contar que esse jogo aqui, ele vai ter melhorias, né? A gente acabou de pegar o game aí. Está muito bom, velho. O jogo está fluido demais. Está uma delícia andar com esse carro. Está uma delícia. Aquela barra estabilizadora maluca do Fuse Horizon 4, eu acho que não vai rolar aqui não, hein? Aquela barra estabilizadora lá, eu acho que não vai rolar aqui não. Tem que testar, né? Você tem que pegar e botar o carro no modo rivais. Para mim não liberou ainda, não. Oi, Bruno. Tudo bom, meu querido? Muito obrigado. Está na Game Pass, tá? Está na Game Pass. Para você pegar antecipado, para pegar ele hoje, você teria que pegar o pacote de... Tem um pacote lá de R$190,00, não sei se isso é R$199,00, que você pega todas as DLCs. Aí, como você tem a Game Pass Ultimate, né? Você vai economizar aí R$200,00. Aí você pega o jogo antecipado. O jogo está muito bom, cara. Muito bom. Curti demais. Colossos não liberou, não. Colossos não liberou, não. Que você talvez já tenha ouvido. Mas é mais do que... Ah, é casa rosa. É sobre o lar e a família. O Horizon e o México são a família. Boas-vindas ao seu novo lar. Olha. Concluímos a primeira parte aí, né? Boas-vindas ao seu novo lar.